As pessoas diziam que eu não conseguia, e Deus me disse que eu conseguia, e Ele vinha dizendo a mim, você consegue, você pode, e hoje eu estou aqui, bem realizado, e posso ser a minha chave. E a galera, a gente recebeu a chave de hoje. Estamos no evento hoje de entrega de chaves, onde vamos entregar centenas de chaves, que a construtora tende a estar aí para mostrar que aqui sim é possível, com a construção da casa própria. A gente acolhe o nosso cliente, é uma coisa de humano para humano, não é vendedor e cliente. A tenda é um instrumento usado por Deus para realizar sonhos, e eu fico grato a Deus em primeiro lugar, e segundamente a tenda, por estar realizando o meu sonho e o sonho da minha família, de adquirir a casa própria. Hoje quem quer comprar apartamento tem que dar o primeiro passo, o primeiro passo é nos procurar. Eu tenho que dizer a essas pessoas que disseram a mim que eu não conseguiria, que eu consegui, e o sentimento é de realização. Então hoje, eu digo a essas pessoas que não deixem seu sonho para lá, procure, realize, porque você consegue, através da tenda.